Manu Ruben Rubens, escolhe sua vítima de 1 a 4 menos o 3 manaranda aqui ó 1 2 não sei nada terá de compra pra mandaranda uééé Gs Evangelga 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 O que vocês querem ver? 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 Dr. Ray Dr. Ray é de Raul Oh, mano, isso aqui é tipo Tupac na sua Eu vou te dar um pau Você vai levar um rap também vai levar Um flau É o flau Sente o flau, sabe, sem desmerecer Nome do Tupac faz o verso que eu amaro você Então presta atenção que eu vou fazer de dor Por isso que eu quero sentir o cheiro da roda As pétalas de flor Oh, é aqui, é checkmate Chego no pico da doja cat Aí, eu vou falar pra ti O rap hoje em dia é mais Do que o livro é bíblico que eu falo para ti Só que cê faz o verso pra entender Pode até ser doja cat e camila cdd Por isso que eu faço o verso Sempre no sujeito homem Igual Camila tragando a favela no nome Pesado Barulho pra sua batalha Vamos ver se tá todo mundo esperto Um, dois, três É o rap Vamos fazer a votação de ordem de quem começou Pra quem terminou Barulho somente pra quem gostou Das ímãs da Manananda Mano Rubim Jurados, três, dois, um Rubim Rubim pra próxima fase Anda contra sete dias e volta